salve galera beleza bom dia né boa tarde boa noite para vocês já a gente vai entrar aqui galera a gente tá na frente de um fliperama aqui ó fliperama japonês obrigado meu irmãozinho tá falando que a nossa energia de pai e filha muito bonita muito obrigado mesmo vocês quer saber como que tá um fliperama hoje em dia esse fliperama do Japão já é mais moderno né não é aquele fliperama retrô que tinha antigamente aqui então eu não sei como que tá as máquinas lá dentro na verdade faz muito tempo que eu não vou entrar aqui vamos lá porque eu vou entrar vocês querem entrar eu vou entrar lá o picatinho tá doidando para entrar já no game E aí e olha o Ramutaro é né aqui embaixo galera é só máquina de pegar bichinho tem muita coisa fica tio cola em mim E aí tá bem picatinho vamos lá que tu ó o picatinho achou a máquina do pokémon mano e vai pegar o pokémon picatinho vamos lá então tá vem cá vai tentar qual esse aí esse não vai e eu já não preciso ela ó picatinho falou que eu vou pegar eh vamos ver eu não sei aí acho que tá bom aperta aí e o café que a gente vai pegar tá vamos ver vamos ver vamos ver o opa o opa Opa-opa-opa-opa o Escapou, Pikachu Vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pikachu Foi certinho, hein? Foi certinho, hein? Foi certinho, Pikachu Escapou A mulher aqui acabou de interromper a gente Não pode, não pode Deu ruim, deu ruim Vamos tentar, vamos tentar em outro game Então, Pikachu, vamos lá Não deixaram a gente filmar aqui dentro A gente já está indo embora Embaçaram, embaçaram, né, Pikachu? Vamos em outro game, então? Bom, eles não querem ganhar o nosso dinheiro aqui nesse game É assim que é, galera Não dá pra prever, né? Que pena, né? É, eles perdem cliente por besteira, né, meu? Porque eu penso assim Se o fliperama fosse meu Porra, eu ia gostar de que alguém viesse E divulgasse, né? Porque aí vem mais gente também, né? O pessoal vem Ah, então tá bom Então a gente já pega e já sai, né? Também não vou ficar discutindo, né? Pra... não adianta? Vamos procurar outro lugar, peraí Porque a gente vai em outro lugar Pra essa live não acabar assim do nada Live de Uber O Pikachu falou Olha o Giovanni Sala Você é o Shang-Chi A Pikachu tá estilosa, hein? Você tá parecendo sabe quem? O Rock Balboa, mano Olha o Rock Balboa aqui Reginaldo Rossi O óculos tá maior com sua cara, hein, Pikachu? Eu não tava preparado pra isso, tá? Então, desculpa aí, galera Na medida do possível Vou tentar mostrar um pouco Do nosso trajeto aí Bom, né? Eu comi a pimenta Você comeu pimenta, Pikachu? Ardeu a minha língua Ardeu a sua língua? A Pikachu foi comer o pão Da mãe dela Tinha pimenta, galera Aí, vocês tão dando um rolê de carro, hein? Comigo aqui no Japão A gente tava lá no game Nossa, olha! O que é aquilo ali? É um game? Olha, é um game Pikachu, você acabou de achar um game Que eu não conhecia Será que a gente vai ser expulso desse também? É claro Que eu não, que eu Tomara que eles não expulso, gente Vamos entrar na miúda, então, hein, Pikachu? A gente achou outro game ali, galera Eu achei É, Pikachu achou É, você achou A gente tá chegando em outro game aqui, ó Eu nem conhecia, mano Mano, esse aqui é velho, hein, Pikachu? Olha lá, mano Tem até um chapéu mexicano Enferrujado lá em cima De arriba, arriba! Acho que não é game É game, sim, ali, ó Tá escrito, ó Mami Mami, o que é? Ah, não Acho que não é game, não Por quê? Vamos entrar pra ver? Ó, a gente tá em outro aqui agora, ó Pikachu, acho que é melhor você deixar esse óculos aqui Porque aí já vai ser muito bandeiroso, mano Eles vão falar que nós é elementos miliantes É game, galera Agora eu vou entrar bem na miúda Pikachu Vou entrar na miúda, hein Vou esconder o celular aqui É game Ó, é game É game Ó, isso aqui é mais velhinho Tem que abrir com a mão a porta É game mesmo É game, mas tá fraquinha esse aqui Ó, tem umas máquinas Tem uns arcades aqui, Pikachu Caraca, galera Tem uns arcades retrô aqui, mano Aí, ó Real Bolt, cara Ó, o slipperama, mano Das antigas Aí, galera Street Fighter Só que essa máquina é mais nova, ó Tá rolando um Street aqui Deve ser o Street Fighter 2 Esse aí Esses jogos são mais novos Ó, The King of Fighters aí, ó The King of Fighters 14 Aqui, ó Mais um retrozão Acho que é baseball Esse aqui, ó A gente foi expulso de um Agora a gente achou A Pikachu achou esse retrozão aqui Eu não conhecia Primeira vez que eu vejo E... Deu bom Pelo menos tô conseguindo mostrar pra vocês aí Aqui é jogo de máquina mais nova Os mano tão jogando aqui, ó A galera tá viciada no Beeper Eles tão jogando Gundam Olha essa máquina aqui Que legal Olha isso, pessoal É do Gundam Você senta aqui, ó Senta aí, Pikachu É como se você estivesse dentro de um robô, mano Olha isso A imagem que você tem São três telas, mano Olha Mas é da hora, né Olha a imagem como que é Três telas A poltrona Aqui é muito louco Tem dois alto-falantes Topzão aqui, ó Parece que você tá dentro do robô mesmo A impressão que dá Se liga no controle Isso pra jogar o game, mano Outro jogo também bem moderno aqui, ó Armored Princess Olha o controle Vai entender esse controle aqui Vamos gastar esses dois mil, né Vamos gastar os dois mil lá no outro lado do superama, né Vamos lá jogar um Street Vamos ver se você tá boa no Street Fighter Olha lá, escolhe lá, Pikachu O João Paulo falou Cara, um lugar desse no Brasil tá louco O pessoal ia ficar doidão, né Olha lá, Pikachu vai jogar, galera Olha, Pikachu Olha, Pikachu Vai ver o segundo round agora O segundo round vai vir matando para você Vai lá, vai lá Olha lá, não falei? Vai, 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 Pikachu Vai sempre assim, mano Vai, Pikachu Segura o chute assim, ó Com média Aí, aí Aê Ganhou, Pikachu Toca aí, mano Aí Vamos lá, Pikachu Bate neles O Pikachu aqui falou O João falando Vai, Pikachu Oxi, três rounds, você viu? Olha, tá ganhando Olha, mano Quase que deu um perfect Olha lá Ganhou Cala lá, Pikachu Manda bala Olha que jogo da hora Tem que fugir dos tiros Cor de rosa, azul Da hora Olha a imagem do jogo Rolling Gunner O nome Rolling Gunner O nome desse jogo aqui Rolling Gunner Que eu gosto Deu uma saudade De quando existiam fliperamas Aí no Brasil, né É verdade, mano Nossa Perto da rodoviária Lá de casa Tinha um fliperama da hora Olha lá Olha lá Aí, Pikachu Foge do tiro Foge do tiro Vai pra cima dele agora Aê Olha, mano Caraca Ó Ela tá pra cima dele Jogando o tiro de cima Agora Tô falando, mano A Pikachu Vai ser pro player Quando crescer Se pequena Já joga assim É puxação de saco Não Porque a minha filha Não, mano Mas Ela joga bem E ela não desiste fácil Começa a jogar A menina não desiste Aqui Aqui vai ter que desistir, né Mas senão vai ter que deixar Deixar a carteira inteira Aqui Né Ó, desfiando das bombas Olha Aê Bigatio Caraca, mano Destruiu um Nasceu outro Ixi Agora vai ter que fugir Das bolinhas azuis Aí, hein Nossa Quanto tiro, velho Nem eu escapo disso Nossa, mano Ia Parece que jogou um Eno ali Cheio de bolha De Eno Caraca, mano Primeira vez que eu vejo Uma nave jogar Um sal de fruta Nos outros Olha, cara Quanto jogo retrô Que tem aqui, Pikachu Que da hora Nossa Pit Fighter, velho Nossa Isso aqui Isso é nostálgico, velho Quem conhece? Pit Fighter, cara Foi um dos primeiros jogos Um dos primeiros jogos Que eu joguei no Vamos jogar Pit Fighter Só pela nostalgia Vamos lá Não, mano Tem que jogar o Pit Fighter Só pela nostalgia O jogo feio, mano Hoje em dia Esse jogo é muito feio, mano Mas naquela época Eu achava sensacional, cara Ó, coloquei a fita aqui Vou jogar o Pit Fighter Olha lá Caraca, mano Olha isso Isso aqui é nostálgico, mano Olha lá Filma aí, Pikachu Vê se você consegue filmar pra mim Nossa, mano Nostálgico Ó, ganhei 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 Uh, ganhei Bom, vocês viram todas as máquinas que tem aqui, né, pessoal A gente já tá com quase uma hora de live, né Vamos encerrar Pode encerrar, pessoal Não Não, pessoal Pessoal ainda quer que continua? Catiu Quer que continua? Ontem tá indo no No fliperama da SEGA Será que a gente vai conseguir entrar lá? Tomara Vocês querem ir no fliperama da SEGA, pessoal? Vamos lá Vamos lá no outro, então Aê Vamos no fliper Ensinando a Pikachu que fliperama é bom Cega É, tem fliperama da SEGA ainda Aquele lá, ó Não, não é aqui não Eu sei que tem um fliperama da SEGA aqui na 248 Agora a gente vai procurar Aquele lá que não é aqui na Pikachu Ô, Pikachu Ih, a Pikachu largou o vidro do carro aberto, pessoal Ninguém mexe, ó Dá um livro O Pikachu largou o vidro do carro aberto E largou o iPhone aqui, ó Se fosse no Brasil Eu acho que já tinham levado, né? Pessoal fala aí Esse iPhone aqui, ó É aquele que eu peguei lá no Zaz Lá, ó Pagamos 2 mil Pagamos 19 dólares Tá funcionando De boa Aí eu coloquei uma capinha nele, ó Ficou topzero o iPhone Então eu passei, pessoal Eu passei Eu acho que a gente Vai ter que voltar Galera, no dia da live A gente não encontrou a SEGA Mas posteriormente procurando Eu encontrei E a gente agendou uma live Diretamente da SEGA Com meus irmãos Brigato Do canal Brigato Com meu irmão Paulo Alves Com meu irmão Dino Do canal Dinossauro Gamer E com outro irmão O Vinas Do canal Explodão do Game A gente vai estar transmitindo Então amanhã Sexta-feira Dia 4 de Fevereiro A partir das 10 horas da noite Diretamente da SEGA Pra vocês assistirem a live Cliquem aqui na descrição Desse vídeo E ativem o lembrete Dessa live Espero vocês lá Um grande abraço Do mano Japão E bora pra caçada Vamos no hard off, galera A SEGA Tá SEGA Mano Mano, acho que tá SEGA Passou na frente e não viu Mas eu passei duas vezes aqui Não Achei Aí galera A gente tá no hard off De Okazaki Aqui E vamos terminar Nossa live Fazendo uma caçadinha Gamer Aqui tem uns jogos De Playstation 3 Logo de cara 400 ienes 4 dólares Com o PS3 Aqui 88 dólares Um Playstation 3 Slim PS4 Pro Tá 35 Mil Ienes Dá 350 dólares Ó o VR Aqui Pikachu Papai Que é um desse aqui Compa pra mim Tá bom Mas você não tem dinheiro Como é que você vai comprar 110 dólares Eu tenho 2 mil Você tem 2 mil Falta 9 Falta 9 É Tem um Game Boy preto Aqui Famicom Mini Sem caixa Filho de 9 Ó Magical Adventure Pikachu Achou aqui 2 dólares Tá meio suja a fita Né Donkey Kong Mostra aí pra galera O que que tem de Super Famicom aí Caraca Pikachu Achou aqui Mano Pikachu Achou um jogo Que a gente não tem Deixa eu ver Aí ó Magical Adventure 3 Esse jogo aqui é caro mano Esse jogo aqui é uns 3 É uns 3 mil Esse aqui ó Você achou por 300 Então Esse aqui eu já tenho A gente já tem Esse aqui ó Já E esse? Donkey Kong 1, 2, 3 Esse aqui a gente vai levar É Esse aqui tá bom Esse daqui Esse jogo é caro galera A gente acabou de achar aqui ó Jogo do Mickey e eu 3 Esse é difícil de encontrar E esse? Esse a gente já tem Esse aqui também Esse que a gente tem Deixa aqui o pessoal comprar E o pessoal que não tem compra Ó 24 Sim City Deixa eu olhar aqui O que que você passou já Agora eu fico interessado Aqui Street Fighter 1 dólar Mario Kart 2 dólares Dragon Quest Eu vou procurar tudo Então vai Procura aí Vai procurando Se você achar uma fita legal Você mostra Deixa eu ver Ó o 2 aqui ó Magical Adventure 2 Aí ó Quem não tem o do Mickey Ia chegasse aqui no Hard Off Ia encontrar ó O 1 O 2 Ó o Mario E o 3 Olha esse Mario Mario Paint Esse aqui a gente tem também O vídeo de baseball Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma passada rápida Donkey Kong Futebol Yu Yu Hakusho 1 dólar Futebol Bomberman 3 2 dólares É Vou levar? Bomberman 3 eu vou Dragon Ball 1 dólar 1 dólar? Já foi hein Caçado tá rendendo aí Uns cartuchos de Super Famicom Galera A gente fuçou aqui Peraí Tem mais uma caixa aí? Não peraí Vamos Vamos deixar aqui ó Eu procuro tudo Tá Coloca aqui no chão Vamos ver o que será que tem nessa caixa aqui pessoal De Super Famicom Dragon Quest 2 Patinho com Street Fighter Street Fighter tem bastante 1 dólar Aqui Olha cara Joguinho do Mickey Deixa eu ver Nossa Tá diferente esse Mickey aqui hein Essa fita aqui é falsificada Não Essa fita aqui é pirata Olha mano Primeira vez que eu acho uma fita pirata no Japão Mostra aí Isso aqui é fita pirata pessoal Da Malásia ó Isso aí não sei Eu vou levar isso aqui velho Pra ver Que Mickey que é isso aqui ó Tá escrito que é de Tóquio Disneyland Se liga na label Jogo de Xbox 360 aí ó 1 dólar Rakuém Metal Gear Solid Também 2 dólar aí ó Jogo de Play 2 Ó Naruto Do PSP Esse Naruto aqui eu vou levar cara Naruto 3 Katshu Nossa live já tá cumpridona né Vamos terminar? Diga galera Katshu Então galera valeu Obrigadão aí pra todo mundo Que participou da nossa live Desde da hora que a gente foi No primeiro fliperama Que a gente foi barrado Depois a gente foi No segundo fliperama A gente procurou E não achou O fliperama da SEGA Mas a gente vai tá Procurando E eu vou fazer um vídeo lá ainda Beleza? A gente vai terminar aqui No hard off E vou dar mais uma olhada aqui Com calma Se achar alguma coisa interessante Depois eu mostro Num vídeo pra vocês Beleza? Quero agradecer Todo mundo que veio Deixou seu like Compartilhou aí E acompanhou a gente aqui Pessoal do Brasil De madrugada Teve gente de Portugal Né? Agradeço aí Então é isso né Pikachu? Um grande abraço meu E da Pikachu E até a próxima live Ou o próximo vídeo Tamo junto Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau